Obrigada, tchau! Tchau! Vamos indo para o Pernambuco Oh, o que é isso? Será que vai ou não vai? O que vai acontecer? E aí eu sei que o nosso voo Acabou quando a gente chegou lá O vulcão voltou a ter erupção Ficou ativo, né? Ficou ativo, mas voltou a ter erupção E aí começou a soltar as fumaças E o aeroporto na volta estava um absurdo Nosso voo foi o penúltimo a decolar Mas isso aí eu vou deixar para vocês verem no final O vulcão chileno Pueu e voltou a provocar O cancelamento de pousos e decolagens Na Argentina e no Uruguai A erupção começou há um mês E a nuvem de cinzas desde então Vem complicando o tráfego aéreo no sul do continente Outra coisa também que aconteceu foi Como era a nossa primeira trip internacional E não tinha muito conhecimento nas coisas Eu precisava saber porque eu estava indo Sem agência de viagem, sem seguro de viagem Nem mesmo falar espanhol bem eu sabia Mesmo sendo neto de espanhol Meu avô falava comigo, mas eu não sabia A gente acabou passando uns perrengues Primeiro dia com meu milanesita de alguma coisa Que até hoje a gente não sabe o que é Não, teve outra coisa também Teve uma vez que eu esqueci câmbio, câmbio Eu tinha que pegar um ônibus lá e só acertava a moeda E aí a gente pagou, apagou a minha mente Para cambiar a moeda, a cédula, o efetivo Para a moeda E aí a mulher não sabia, pensou até que a gente estava pedindo esmola Aí eu disse, não, não, eu quero Eu quero apagar o ônibus lá que a gente ia pegar para ir para outro lugar E aí, enfim Aí para poder pegar a manha de tudo Eu comecei a assistir um monte de vídeo no Youtube Aí pesquisei local, ficar perto de metrô Para poder pegar táxi também O aeroporto de Ezeiza que era longe É... O que mais que a gente lembra que eu lembro? Deixa eu ver... Então E teve mais coisas aí que a gente vai lembrar aqui Foi alguns perrengues Na verdade não teve perrengues não, foi tudo no massa É... Faz parte E teve também Foram de domingo a domingo A gente saiu num domingo e só voltou no outro domingo E lá ainda eu lembro também até hoje Fiquei trabalhando no computador Como eu tinha já no começo eletrônico De lá eu trabalhei Fazia impressão Acesso remoto Já saia a impressão A equipe aqui já fazia... Já produzia Ia pro correio e postava Mas... Deu tudo certo, foi massa Mas vamos ver o vídeo aí e... É muita coisa legal Valeu! Tchau! 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 Nossa, o Fábio não viu, eu magrinha, agora 10 quilos a mais. Mas é cara de não vir na torre, rapaz, né? Não, aqui é o Spade Galinha. Eu aqui, como eu já falo um pouco, né, já comecei a fazer amizade, a gente conheceu o Ramine, que ela fez muita parte da nossa viagem. Um abraço aí, Amile. Nossa, amiguinha, o lá, Amile. Fazer o quê? É, foi a primeira noite que a gente chegou, já foi logo comer, e tava lembrando aqui também quando o avião pousou, a gente tava lá no fundo, o rabo, o rabo? Não, a cauda, a cauda jogou assim de um jeito absurdo que eu nunca vi na vida, todo mundo que tava lá atrás ficou um olhando pro outro, ele dançou muito, foi isso, foi sinistro. Vem aí, nossa primeira noite de comer, não sabe logo o quê. O que foi que você jantou hoje? Milanesitas. Nós pedimos para comer milanesitas, mas Fábio não sabe o que é milanesitas. Ele comeu umas milanesitas com tomate, ninguém sabe que porra de carne é essa que a gente a gente se chama de calça, mas Fábio não sabe o que é isso, mas Fábio não sabe o que é isso. Ah, como é gostado, como é o bom. Digital. Alright! Aquela ali que é a casa rosada? Nossa, olha daí demais! Oh meu chapéus storyline! Que pastille cake! Comendo de origem, mano. O primeiro dia foi isso, foi um passeio tranquilo em San Telmo, Casa Roçada, a gente chegou no domingo, chegamos no sábado à noite, então não foi domingo a domingo, foi sábado de manhã, Salvador, Conexão Rio, Buenos Aires, a gente chegou no hotel de noite, esse foi o primeiro dia, o domingo que a gente saiu. Foi um passeio mais tranquilo, segunda-feira, se não me engano, vamos ver daqui pra frente, a gente tinha que ir pro parque, porque o parque só abriu na segunda, a gente combinou de ir pro parque, pela costa, e aí o que aconteceu, eu tive que trabalhar até tarde da noite, pra poder tirar todos os pedidos de sexta, sábado e domingo, como eu não tinha trabalhado, esses dias da viagem, aí eu fiquei tirando pedido até tarde, acordei cedo pra poder ir pro o parque e ela dormindo, bora ver aí o dia do parque, valeu! Isso aqui é lixo? Uhum! Mas ali que tem, né, Gabi, é muito lixo, né? Rapaz, que metrô sinistro, eu tava achando que parecia aquele filme que tinha gangues de Nova York, que tinha que atravessar a cidade em Nova York, quando ele começou a andar, se tremendo um todo, cê vai ver aí, que gato! E aí, como eu acho, que está vendo? Não é um cara, não é um cara, mas aqui do avião. Não, não é um cara, não é um cara, mas aqui do avião, porque é que eu não gosto de fazer a fazer generate de Tchau. 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 Tchau.